Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Esse vídeo aqui, mano, é rapidinho, entendeu? Só pra me explicar pra vocês o que que aconteceu, galera. Seis... é... o vídeo de vida do crime não vai sair seis e meia, galera. Se eu conseguir resolver isso aqui, é capaz dele sair umas seis... umas nove horas, entendeu? Entendeu? Lá pras vinte e uma horas, por aí. Eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir postar ele hoje, galera. Mas se eu não conseguir postar ele hoje, eu vou postar a vida do crime amanhã e depois pra normalizar, beleza? Beleza? Aqui, ó. Eu já renderizei, galera. Esse daqui acabou de bugar, ó. Quando o vídeo fica... eu termino de renderizar normal, ele fica isso aqui, ó. É dois giga e pouco, entendeu? Dois giga é igual aqui, como vocês podem ver, ó. Esse daqui, ó, tá com quatrocentos e vinte e nove megabytes. Porque eu tentei renderizar ele agora de novo e o Sony Vegas crashou, galera. Aí agora, esse daqui, ele tá renderizado, galera. Só que tem umas partes nele que ficou com a tela preta. Eu já renderizei três vezes, não sei o que aconteceu. Ficou com a tela preta. Aí agora eu vou tentar renderizar ele mais uma vez, pra mim tá upando ele sem esse bug, beleza, galera? Então, mano, não vai sair seis e meia. Eu peço desculpas aí a vocês e vou tá tentando resolver isso aqui pra postar ele às nove horas, ok? Se eu não postar... se terminar antes, eu vou ver se eu consigo postar oito e meia. Mas é certo que é nove horas, se eu for postar. Se eu não postar nove horas, é porque não vai ter hoje, beleza, galera? Falou!